Boa vista contra a dengue. O perigo pode estar na sua casa. Garrafa vazia no quintal? Guarde com a boca virada para baixo. Cubra os pratinhos dos vasos com areia para a água não acumular e o mosquito não nascer. Caixa d'água aberta é um perigo. Mantenha a sua sempre tampada e, se possível, vedada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Quando chove, o lixo acumula água e vira criador de mosquito. Eliminando o mosquito da sua casa, você protege sua família contra a dengue, zika e chikungunha. Vamos acabar com o mosquito. É boa vista pra frente! Tchau, tchau!